Música Secretário de Estado de Comunicação Social assina contrato financeiro Rádio Comunidade de Sira e a Território Nacional Governo, Lius e Secretário de Estado de Comunicação Social assina contrato Rádio Comunidade de Sira e a Território Nacional Também o Governo do Néharé durante o Rádio Comunidade de Sira enfrenta o problema Hoje em dia com a facilidade No Governo Constitucional da Sia, o CICOMS, a carrega o apoio financeiro para a Rádio Comunidade de Sira A Tubele facilita a melhor qualidade de serviço para a Rádio Comunidade de Sira e a comunidade nela Apoio hoje em dia com o Governo do Néharé A Tubele Sira fortifica o serviço de cobertura e produção para a Rádio Comunidade de Sira Portanto, a União Governo do Néharé A Rádio Comunidade de Sira e a Território Nacional A Tubele Sira fortifica o desenvolvimento de informação para a Rádio Comunidade de Sira Essa reforma é a saída dação governativa do Néharé A Linha Frente, a Frontline de informação para a Rádio Comunidade de Sira e a Rádio Comunidade não fortifica a Rádio Comunidade, não nos amores criam a Rádio Comunidade, também a Rádio Comunidade, mas a linha frente da informação da Comunidade Cira. O assino contrato de apoio financeiro, o gestor da Rádio Comunidade Cira sente orgulho. Não agradece o plano do governo constitucional da Cia de ter prioridade para o problema da Rádio Comunidade Cira. O direito de qualidade e atividade não transmite a informação da Comunidade Cira e a base do público. Nós agradecemos a Rádio Comunidade Cira e a base do serviço da Rádio Comunidade Cira e a base do transporte Cira. Nós agradecemos a Rádio Comunidade Cira. Eu agradeço a Rádio Comunidade Cira, o governo do governo, que é a Rádio Comunidade Cira, que é a responsabilidade moral e garantia sustentabilidade da Rádio e apoio orçamento da Rádio. Nós agradecemos a Rádio Comunidade Cira, que é a base do serviço da Rádio Comunidade Cira. Nós agradecemos a Rádio Comunidade Cira, que é a Rádio Comunidade Cira. Submeteona, David Yarauzu, Lambertura Silva, ZMN.